Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Glaucio Lopes, eu sou o gerente global de desenvolvimento pessoal da Alta Genetics aqui nos Estados Unidos. Gostaria de estender o convite para vocês participarem do evento Simpósio Alta Cria, que este ano acontece nos dias 26 e 27 de novembro. Mais especificamente, gostaria de convidar vocês para participar da minha palestra no dia 27, onde eu vou fazer uma visita virtual aqui, no Caff Source. Caff Source é um dos mais importantes centros de criação de viseira aqui nos Estados Unidos, mais especificamente do estádio Wisconsin. Então não perca, dia 26 e 27 de novembro, Simpósio Alta Cria. Vejo vocês lá! E aí